Quanto maior você fica, mais difícil fica ficar maior. Isso pra tudo, inclusive para anúncios, pra campanhas de anúncios, tá? Inclusive pra isso. Quando você, por exemplo, quando a gente faz um evento pra 300 pessoas, o preço do metro quadrado do espaço é, sei lá, 100 reais, por exemplo. Quando a gente faz um evento pra 600 pessoas, a gente dobra o espaço, mas o preço do metro quadrado não é mais, por exemplo, 100 reais. É agora 150. Por quê? Oferta e demanda. Tem mais espaços pra 300 pessoas do que eventos, ou do que espaço pra 600. Quando a gente vai pra 1.200, o preço do metro quadrado não é mais 150, é 320. Então eu apliquei o espaço, eu apliquei o espaço, mas o preço do metro quadrado também subiu. Então subiu exponencialmente, entendeu? Porque eu aumentei linearmente e multipliquei o preço do espaço. Por quê? Porque tem muito menos espaços pra 1.200 pessoas do que espaços pra 300 pessoas, Entendeu isso? Oferta e demanda. Quanto mais raro é aquilo que eu estou comprando, mais caro fica. E espaços pra 1.000 pessoas são mais raros do que espaços pra 100 pessoas. Entendeu isso? Com o tráfego é a mesma coisa. Quanto mais dinheiro eu ponho, mais caro eu pago por cada dinheiro que eu obtenho. Por cada lead, por exemplo. Sobe o preço do metro quadrado. Ou seja, sobe o preço do lead. Quanto mais dinheiro eu ponho, mais caro fica o classic lead. Entenderam isso? Ok? Então, quando você não tem esses números, você simplesmente faz o quê? Bota mais dinheiro no marketing. Não, não faz sentido isso. Porque talvez você não tenha estrutura ou você não tenha caixa pra bancar o aumento do tipo de investimento marketing. Porque se você está investindo 100 reais e está dando ROI, que a gente fala. Está retornando investimento. Está retornando 1.000 reais. Está fazendo 10 para 1. Você bota 100 reais em anúncio e vai retornar 1.000 reais. Entendeu? Quando você fala. Legal. Então, se está retornando 10 para 1.000, eu vou colocar 1.000 reais. Porque aí vai retornar 10 mil. Então, não vai retornar 10 mil. Vai retornar 6. Então, você vai perder lucratividade. Se você não contempla essa perda de lucratividade dos seus indicadores, você talvez aumente o investimento em marketing, mas a conta não fecha lá na ponta. Entendeu? Eu tenho certeza que já aconteceu isso. Enquanto você investia pouquinho, a conta fechava. Quando você começou a aumentar o investimento, a conta não pode fechar. Ela estava fechando. O que está acontecendo? Entendeu? E mais, você tem um vendedor para atender esses leads. Um vendedor, digamos que ele consiga atender 20 leads por dia, falar com 6, 7, né? Negociação mesmo e vender para 1. Então, ele está fazendo 5, 7 de conversão. Ele está fazendo uma venda para cada 20 leads. Ok? Então, legal. Aí você fala. Eu vou entregar 100 leads para ele, porque ele vai fazer 5 vendas. Não vai. Por quê? Porque ele não vai dar tempo de atendimento suficiente para cada um dos 100 leads que ele dá para cada um dos 20. E aí você vai gastar mais dinheiro em marketing e você aumentou o investimento. Você vai entregar mais leads para ele e esperando uma taxa de conversão de 5%, mas a taxa vai para 1,5%, 2%. A taxa já sobe linearmente, porque esse cara não consegue absorver 100 leads por dia, por exemplo. Se ele não consegue absorver, 30 passa. Você estava entregando 20. Passou de 30, a performance dele cai. Entendeu isso? Tudo bem? Então, esse é o tipo de corte que você tem que fazer. É que você tem que conectar o marketing, o comercial e a operação. Porque, por exemplo, o que a gente vai colocar 300 mil reais por mês no workshop, já que a gente está vendendo tão bem? Porque eu não tenho uma operação para absorver as leads que a gente vai fazer. E eu nem tenho um tipo comercial suficiente, mas aí seria mais fácil de contratar. Mas hoje eu tenho um tipo comercial que não absorve 3 mil alunos no workshop. Ele absorve 1.800, 1.200, que não é todo mundo que vai chamar o comercial, obviamente. São só aquelas pessoas que querem comprar. O meu tipo comercial absorve isso. Estatisticamente, é mais ou menos 100 vezes resultado. Mas, se eu aumentar, a minha operação também não absorve. Só que, se a minha operação não absorve, eu vou gastar dinheiro à toa e o meu comercial não absorve. E o meu custo de marketing vai ficar mais caro, porque trazer leads vai ficar mais caro que eu estou investindo cada vez mais. O meu financeiro começa a piar, começa a gritar, porque eu estou perdendo a minha atividade. Entendeu? Entendendo essas quatro áreas aqui? Marketing, comercial, operação e financeiro. Existe um novo jogo das vendas que a maior parte das empresas não está jogando. Vender pelo WhatsApp, vender pelo Instagram, TikTok, etc. Se você quer aprender como jogar esse novo jogo das vendas, eu vou dar um curso de 2 dias online, ao vivo, comigo, em que eu vou explicar exatamente como funciona esse novo jogo das vendas. Quer saber mais? Em torno desse vídeo tem um botão. Clica no botão para você saber mais sobre o curso Novo Jogo das Vendas. Vai lá!